Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas e Sr. Deputado presentes, também os demais candidatos ao Conselho Superior de Informações. E então, queria começar por me associar àquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, sobretudo na descrição extensiva e correta que fez de todo o edifício do sistema de informações e, portanto, dispensando-me de o repetir, associo-me por isso, e também se não se importar, associo-me por isso à descrição que acabou de ser feita e à exposição que foi suficientemente ilucidativa sobre a forma orgânica do sistema de informações da República Portuguesa. Dito isto e passando à frente esta primeira parte, que no fundo me dispenso de fazer pelas razões que acabei de referir, queria dar nota aos Srs. Deputados que aqui, para mim, em particular, se me permitirem, tem este convite que me foi feito pelo meu partido e eventual eleição, tem uma característica acrescida que é a ligação com a função que desempenho já no Conselho Superior de Segurança Interna. Ou seja, parece-me a mim que a circunstância de estar nesse órgão, que é tal como este, um órgão de aconselhamento do Sr. Primeiro-Ministro, traz a coerência, a consequência, à circunstância de poder integrar o Conselho Superior de Informações, na medida em que as matérias, não sendo as mesmas, são ainda assim muito similares entre si. E dito isto também, referir que naturalmente, e como estou a falar, tendo já tido a oportunidade de participar na primeira reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, esta parte que aqui referiu o Sr. Deputado Jorge Lacão, aliás aproveito o plural que utilizou quando disse, se formos eleitos, e portanto estamos em campanha juntos, e portanto se viermos a ser eleitos ambos, de facto a tendência nacional da intervenção e não partidária é o fundamental. E isso aí posso falar já um pouco de como decorreu também a reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, em que foi exatamente isso, ou seja, a forma como temos que estar, e aqui falo como representante do maior partido da oposição, porque este edifício está feito tendo em conta que a representação do Parlamento tenha estas duas realidades, as ambas têm a realidade nacional, mas têm uma realidade que é de quem exerce o poder e a outra realidade de quem representa o maior partido da oposição, e nisto ser de total lealdade, para com o Sr. Primeiro-Ministro, a postura que ali temos que apresentar. É assim, e foi assim no Conselho Superior de Segurança Interna, e terá que ser assim, até digo acrescidamente, por força da especial natureza deste Conselho Superior de Informações, terá que ser assim no Conselho Superior de Informações. Ou seja, com as diferentes visões, com as diferentes perspectivas, mas não tendo, enfim, se me permitem usar aqui a expressão, jogo escondido da natureza política ou partidária, e apresentar aquilo que nos aprouver como sendo mais pertinente, naquele momento, ao Sr. Primeiro-Ministro, que é exatamente para isso que ali estamos. Um Conselho Superior é um órgão composto por conselheiros do chefe de governo, e não por elementos partidários. E esta destrinça é absolutamente fundamental. Queria também dar aqui duas notas, três notas, a terceira de uma forma diferente. As duas são também similares ao que aqui disse a quando da audição para membro do Conselho Superior de Segurança Interna, que são dois desafios, digamos assim, que me parece fazer em todo o sentido também neste âmbito. Por um lado, é o da transnacionalidade criminal, e este aqui também acrescidamente. Ou seja, se na matéria de segurança interna em particular, e na matéria do sistema de informações em geral, não há, se não há, melhor dito, novidade na segurança interna em particular, novidade em Portugal, ou diferença em Portugal do que o que sucede em Espanha, em França, em Inglaterra, na Bélgica e por aí fora, muito mais ao nível do sistema de informações, isto é uma realidade. Ou seja, cada vez mais os perigos que se apresentam, quer ao Estado, quer aos cidadãos, são perigos transnacionais. Aqui, independentemente da dimensão criminal, a transnacionalidade criminal foi a expressão que usei no Conselho Superior de Segurança Interna, aqui é diferente, mas a transnacionalidade do CUR é, sem dúvida, o que nos ajuda a dar respostas mais atuais, mais atualizadas, e sobretudo o podermos estar em contacto permanente com os serviços e sistemas de informação de outros países. Porque, como digo, as ameaças são cada vez mais globais, fundamentalmente na União Europeia, ou seja, no contexto da União Europeia mais ainda, quer as ameaças aos Estados, quer as ameaças à liberdade e à segurança dos cidadãos. A segunda nota é a coordenação entre forças, e aqui o pugnar por uma maior uniformização da ação. Também faz sentido aqui, porque o sistema de informações da República Portuguesa tem na sua hierarquia dois serviços de informações, um de segurança e o outro do CIED, o Serviço de Informações Estratégicos de Defesa. E, portanto, estes dois separam claramente a área militar, a de intervenção do Estado, a de proteção do Estado, e a de segurança interna e do cidadão. E aqui também nos parece que uma maior uniformização das respostas, uma maior coordenação entre as forças, significará tudo de positivo para os objetivos a atingir. Em que medida é que eu disse isto na audição para o Conselho de Segurança Interna? Não concretizei, mas nós temos na segurança interna serviços ou forças, melhor dito, forças militares e forças civis a contribuir ambos para a segurança interna, muito embora algumas sejam da natureza militar. Aqui é mais simples, porque o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e o de Segurança são ambos serviços de informações e, portanto, serviços secretos pela sua natureza, servindo diferentes escopos, mas o mesmo objetivo. Isto é que é o fundamental. Ou seja, para aqui, poder-se até questionar a enorme relevância nos dias de hoje em que as ameaças aos Estados, enquanto Estados, são menores, a grande relevância da separação destes dois institutos. Em todo o caso, isso é uma reflexão muito mais alargada, o que importa aqui é que os dois institutos possam coordenar o mais possível e possam uniformizar a ação entre si. Isto é um conceito que tinha e que aqui manifestei e que aqui veiculei a propósito do Conselho Superior de Segurança Interna, mais ainda no Conselho Superior de Informações. Ditas estas duas notas, passando para uma terceira, que separei claramente destas duas que vinham de conjunto. É a questão do conflito entre liberdade e segurança. E porquê? Porque aqui é mais sensível. Porque se esta questão é uma preocupação relevante e uma preocupação na qual eu assumi claramente a vertente garantística em detrimento da vertente securitária no âmbito da segurança interna, quando discutimos um Conselho Superior de Informações, já temos que ser mais cautelosos nesta dimensão. Porque pela sua própria natureza são serviços de informações, são serviços de natureza sigilosa, são serviços cuja atuação requer, enfim, digamos que uma maior dimensão securitária do que as forças de segurança em termos gerais. Ou seja, aqui os serviços de informações, pela sua natureza, a dimensão securitária é superior à dimensão garantística. Em todo o caso, e para concluir, dar nota que não pode nunca deixar de se ter em vista a dimensão garantística de defesa da liberdade do cidadão. Isto sem dúvida. Ou seja, tendo presente o órgão de que estamos a falar, é muito importante saber que a última raça de atuação de qualquer organização estadual tem que ser a defesa da liberdade do cidadão. E dito isto, Sr. Presidente, estaria, se assim o entendessem, disponível para as questões que entendessem relevantes colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores candidatos. E desde logo desejar-lhes as melhores felicidades. A campanha acho que está a correr bem dos dois. Mas já as melhores felicidades no resultado. E as perguntas que vou fazer são para ambos ou para os três, os três ou para os quatro, para quem quiser responder, mas tem a ver com o que ouvi. Devo dizer que não quero entrar no debate da liberdade versus segurança, a não ser que algum dos seus deputados que queira acrescentar mais alguma coisa sobre isso, até porque devo dizer que dizer sem abstrato que tratando-se dos serviços que estão em causa faz mais sentido ser mais securitário do que garantístico, é qualquer coisa que a mim não me diz francamente nada, porque em abstrato não há nada que deva ser mais securitário ou mais garantístico porque é um determinado tipo de serviço e sendo das forças de segurança, por exemplo, mais garantístico e não tanto securitário. Do meu ponto de vista isso é um erro e, portanto, até por ser o tipo de serviço que é, a atenção ao lado garantístico do serviço em causa, para mim é essencial e, portanto, não quero adiantar muito mais do que isso relativamente ao que acabei de dizer. Mas gostava, em função das reflexões que ambos fizeram, de perguntar se acham que as funções que os serviços têm neste momento são as funções adequadas a um país como o nosso. Se acham que são as funções adequadas neste momento. Por outro lado, também me pareceu que era um filão a explorar, e esta era a segunda de três questões rápidas, se acham que, de facto, não é de discutir o sistema orgânico do sistema de informações, se é de facto o correto ou não é o correto. Se está bem como está, com os dois serviços, com o CED e o CIS e depois o secretário-geral, se funciona bem assim, se a articulação é suficiente, ou se seria, de facto, ou é, é de facto de continuar a ensaiar, como alguns fazem, uma discussão no sentido de inventariar a possibilidade de uma outra formulação. E, de facto, como me preocupa a questão dos direitos de privilégio e garantias, precisamente por se tratar dos serviços que estão em causa, eu gostava de perguntar se o esforço que tem sido feito, e bem, porque de facto é preciso garantir a nossa insegurança no sentido de obtenção de informações, é adequado, e se, ao mesmo tempo, consideram que os direitos de privilégio e garantias estão a ser corretamente protegidos. Muito obrigada e, mais uma vez, votos de felicidades. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as seis Sras. Deputadas aqui presentes, bem como o Sr. Deputado de Manoel Pureza, com certeza que a nossa manifesta minoria será devidamente respeitada. Conselho Superior de Informações, o Sr. Deputado Jorge Lacão já aqui fez um percurso intenso sobre as competências e a organização do mesmo, resumindo, eu diria que é um órgão interministerial de consulta e coordenação em matéria de informações, presidido pelo Primeiro-Ministro. E é um órgão colegial. E os órgãos colegiais, normalmente, enfim, dependendo muito do alargamento que têm o número de membros, funcionam com alguma irregularidade. Não sei se será o caso deste, mas normalmente acontece isso com os órgãos colegiais, o que é uma pena porque, por exemplo, o Conselho Superior de Informações tem competências muito importantes e decisivas no desenrolar da atividade que lhe é atribuída. E dentro dessas competências que lhe são atribuídas, existem competências de reflexão estratégia, que são a linha A e a linha B do artigo 18 da Lei 3084. Mas eu chamava a atenção para a terceira competência da linha C, que me parece uma competência muito interessante e de uma importância nuclear, em que diz que a competência é a de propor a orientação das atividades a desenvolver pelos serviços de informação. E a pergunta que eu aqui deixo é que leitura é que cada um dos senhores deputados candidatos faz desta competência do Conselho Superior de Informações. E uma outra pergunta, é uma pergunta recorrente, mas é uma pergunta que envolve uma questão que ainda não está resolvida, vem de trás, tem sido objeto de decisões designadamente do Tribunal Constitucional, um acordo mais ou menos recente que declarou inconstitucional a questão dos metadados, e a pergunta é mesmo essa, se acham que os serviços de informação têm os poderes necessários que os países têm as suas funções, designadamente no que diz respeito à questão dos metadados. E não estou a falar de escutas telefónicas, estou a falar de recolha de informação anterior às escutas telefónicas. Saber onde é que determinadas pessoas podem estar, qual o circuito que fazem, até estarem nesse lugar ou até lá chegarem, e é só isto, não são escutas telefónicas. E, portanto, a pergunta é, qual o entendimento, Vossas Excelências, sobre a questão dos usos de metadados pelos serviços de informações? Uma última questão, uma outra questão, tem a ver com o sistema de informação Schengen. O sistema de informação Schengen tem muita e basta informação sobre o controle de fronteiras externas. E o controle de fronteiras externas, e eu sei isto não só por questões legais, mas também por questões práticas de exercício de funções que tive, é um manancial de informação fundamental, eu diria mesmo quase imprescindível, para qualquer serviço de informação. Acontece, porém, que o SIS não pode aceder ao sistema de informação Schengen. E a pergunta que fica aqui é a segunda, é se concordam com esta limitação que é imposta aos SIS. Uma última questão, das questões mais diretas, que é a pergunta que tem a ver com o relacionamento entre o SIS e o SIEM. E perguntar que modelo de relacionamento é que acham que deve existir entre estes dois serviços, dada a natureza distinta, que de facto cada um deles tem uma natureza e um exercício de intervenção distinto. Mas, todos nós sabemos que cada vez mais a segurança interna é segurança externa, e a segurança externa é segurança interna. E portanto a pergunta é também sobre a interoperabilidade entre os dados, as informações destes dois serviços. Qual o modelo que consideram o mais adequado? E agora termino com duas notas, uma primeira para dizer que de facto neste órgão também acho que se deve despedir as vestes partidárias, mas nunca se deve despedir a existência de pontos de vista diferenciados. E tenho a certeza que era isso que o Sr. Deputado queria dizer. E uma última nota para dizer que é muito importante vermos o Conselho Superior de Informações devidamente composto, neste caso com os deputados virem a ser eleitos na sexta-feira pela Assembleia da República, e por isso faço votos ao Sr. Deputado João Lecão e ao Sr. Deputado André Coelho Lima que sejam eleitos na próxima sexta-feira. Muito obrigado Sr. Presidente. Muito obrigado Sr. Deputado também. Pergunto ao Sr. Deputado Germanal Pureza se a gente vir, faça favor. Muito obrigado Sr. Presidente. Naturalmente que estou aqui para associar o Bloco de Esquerda a esta audição e para dizer que por aquilo que conheço dos Srs. Deputados que se candidatam a este lugar ou a esta responsabilidade, tenho convicção de que são pessoas amigas dos direitos fundamentais e que portanto a Assembleia da República, se vierem a ser eleitos, pode encarar o seu mandato com tranquilidade nesta exata medida, em que são pessoas que têm esta cultura, muito embora evidentemente a nossa função como Assembleia é para com aqueles que nos representam enquanto Assembleia sermos exigentes e portanto a única coisa que posso dizer é que se forem eleitos cá estaremos para vos dar todo o apoio que for necessário e para vos exigir todas as responsabilidades que são necessárias também. Uma única nota, porque não resisto, dado que o Sr. Deputado Fernando Grão há pouco que me interpelou como membro de uma minoria, não é nessa qualidade que quero intervir, mas é para dizer o seguinte, relativamente aos metadados, eu também tenho curiosidade em saber qual é a opinião dos Srs. candidatos a esta responsabilidade, porque na verdade o vosso pensamento é importante para mim, enquanto deputado, que tenho uma opinião razoavelmente formada sobre este assunto. Eu sei qual é a opinião do Tribunal Constitucional e a opinião do Tribunal Constitucional é que aquilo que é tido como inconstitucional não são apenas as escutas telefónicas, são exatamente os dados que estão a montante das escutas telefónicas. E portanto essa tem sido uma posição constante do Tribunal Constitucional, com maiorias variáveis, é verdade, mas tem sido uma posição constante. E portanto, enfim, sim, acho que era importante haver aqui um esclarecimento da posição dos candidatos, mas o essencial da minha intervenção era justamente o de, enfim, expressar confiança em que qualquer dos deputados que se candidata a esta responsabilidade sabrá afirmar em nome da Assembleia da República a amizade pelos direitos fundamentais na fiscalização destes serviços. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer as questões que foram colocadas à Sra. Deputada Isabel Moreira, ao Sr. Deputado Fernando de Grão, ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. E queriam, se me permitem, cumprimentar particularmente o Sr. Deputado José Manuel Pureza, não apenas pelas palavras simpáticas que nos dispensou, que nos pressionam, naturalmente, em continuar a merecer essas considerações, mas até sobretudo queria dizer-lhe que antes do Sr. Deputado ter chegado eu tive a oportunidade de cumprimentar com um plural as Sras. Deputadas e com um singular o Sr. Deputado, o único que estava presente. O Sr. Deputado estragou-me essa média, mas já agora dizer-vos que ainda assim, apesar de estar aqui uma maioria feminina clara, a verdade é que nos candidatos isso não se verifica e, portanto, queria notar também que as coisas ainda não estão bem equilibradas. Dito isto, que não tem nada a ver com este assunto, mas não podia deixar de o dizer, procurando responder de forma sintética, como solicitou o Sr. Presidente, às questões colocadas. Eu queria, não por facilidade, mas por convicção, porque aliás já resultou daquilo que fui dizendo, associar-me ao que disse na parte inicial da sua intervenção de resposta o Sr. Deputado Jorge Lacan. Designadamente quanto ao edifício orgânico do Sistema de Informações da República Portuguesa. E com isso, respondo à primeira e segunda questões da Sra. Deputada Isabel Moreira e à terceira, perdão, à quarta questão do Sr. Deputado Fernando Negrão, que é se as funções são as adequadas a um país como o nosso, se não devemos discutir o sistema orgânico do Sistema de Informações e que modelo de relacionamento deve existir entre SIS e SIED. E aqui de forma muito clara que me parece que há um certo anacronismo na criação de estruturas desta natureza, ou seja, do tempo em que o Estado tinha as suas próprias ameaças e o cidadão tinha diferentes ameaças. Este não é o tempo de hoje. Aliás, não é o tempo do século XXI sequer. Mesmo na dimensão militar, entre nações, este século em que vivemos não tem particulares ameaças aos Estados do ponto de vista, onde vivemos, felizmente, do ponto de vista de invasões militares, de ameaças ao Estado como um todo. As ameaças ao Estado são ameaças aos seus cidadãos. E, portanto, cada vez mais as preocupações devem ser as mesmas. E se isto conduzir, se a separação em diferentes serviços de informações vier a conduzir a que existam acessos num serviço que não existam no outro serviço, a que existam procedimentos num serviço de informações que não existem no outro serviço, que existam quaisquer tipos de diferenças operacionais, isto é negativo para a organização do modo de funcionamento do Estado ao nível das informações, em sentido estrito, e da segurança interna, ou da segurança do Estado, em sentido lato, e sobretudo da forma de funcionar de um Estado que queremos cada vez mais organizado, focado naquilo que verdadeiramente nos interessa e menos preso a divisões que venham do passado e que não tenham justificação no tempo presente. É um pouco o caso. Por isso disse há pouco, sem querer entrar demasiadamente em reflexão, porque esta reflexão é a lastra para variadíssimas outras organizações que são de natureza militar ou da área de defesa e que são da área da segurança interna e que cada vez mais deve existir uma confluência de esforços entre estas unidades que no fundo é podermos usufruir do bom que ambas têm. Respondendo a estas questões que no fundo referiram-se sensivelmente às mesmas matérias, mas dizer então quanto aos metadados, quanto que é uma pergunta do Sr. Deputado José Manuel Poreza e do Sr. Deputado Fernando de Grão, que misturo com a pergunta da Sr. Deputada Isabel Moreira se os direitos têm visto. E também vou responder à ligeira provocação que a Sra. Deputada Isabel Moreira deixou a dizer que não lhe dizia nada à questão da função securitária em abstrato. Vou procurar esclarecer melhor, uma vez que não fui capaz na intervenção inicial. Há um pressuposto quando estamos a discutir a necessidade da existência de serviços de informações, que é o pressuposto de confiança no Estado. Nós temos que partir do princípio que o Estado é uma entidade abstrata, que é concretizável em diferentes organismos, mas que é ela própria abstrata e na qual nós confiamos também abstratamente, como cidadãos. Porque há muitas dimensões de funcionamento do Estado na qual nós acabamos por não confiar. Mas no Estado em abstrato, no Estado como ente, nós temos que confiar. E ao confiar isso justifica que existam diversas forças de natureza policial e serviços de informações que têm, na decorrência da sua atividade, enfim, e por isso é que disse, designadamente neste âmbito que estamos a falar, têm o acesso a informações e a dados que podem implicar a devassa da liberdade dos cidadãos. Podem. Agora, digamos assim, se estivermos a falar no âmbito judicial, nós temos tudo isto muito bem classificado em variadíssimos normativos. Não pode haver investigação policial sem ser autorizada por um juiz, enfim, tudo aquilo que nós sabemos e que não é preciso repetir. Não é a mesma coisa no âmbito dos serviços de informações. Foi isso que eu quis dizer quando digo que aqui a preocupação com a dimensão de liberdade é muito maior. Precisamente porque decorre das funções dos serviços e do sistema de informações que a sua atividade seja muito diferenciada, tenha menos normativos a balizá-la e a condicioná-la. E por isso é que, digo assim, este princípio de confiança no Estado que tem que existir, se não, eu falo por mim, se me permitirem, nem admito na essência a existência de serviços de informações, nem admitiria. Tenho que confiar no Estado e confiar nesta dimensão. Tem que haver a devassa da vida privada de alguém que esteja a preparar um Estado, perdão, uma ameaça ao Estado português, que esteja a preparar uma ação de natureza terrorista, só pode ser prevenida, defendendo-a todos os demais cidadãos, se houver menor proteção do conceito de liberdade e da dimensão garantística desta pessoa que vai ser, enfim, digamos assim, investigada. E portanto, isto é partir deste princípio. E partir deste princípio é ser sério, se me permitem usar a expressão, porque é mais fácil, numa audição desta natureza, falar apenas da dimensão garantística e da preocupação que genuinamente tenho com ela, mas não seria totalmente honesto na medida em que sabemos do que é que estamos a falar. Estamos a falar de um sistema de informações e de serviços de informações que atuam de molde a nos proteger a todos nós cidadãos e ao nos proteger a todos nós cidadãos protegem o Estado português e protegem-nos a todos nós e ao nosso nível de vida. Aqui temos sempre que ter preocupação, que ter atenção com a dimensão garantística e com os direitos, liberdades e garantias. Mas como disse o senhor deputado Jorge Lacão, a própria questão dos metadados é uma questão de natureza constitucional e porventura a esse nível ela terá a ser que discutida, porque temos que perceber até onde queremos que o nosso nível de vida seja salvaguardado e em termos de implicação na, enfim, eu vou usar a mesma expressão outra vez, na devassa da nossa liberdade e das nossas garantias, para as quais nós não queremos transigir manifestamente, mas que no âmbito, foi isto que quis dizer a senhora deputada, em que estamos a discutir de serviços de informações, não seria sério da minha parte dizer que a proteção, a dimensão, a minha preocupação garantística será a mesma que no Conselho Superior de Segurança Interna. Foi isso que quis dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.